Mas o que é ruim no Brasil? É a qualidade do petróleo? A do Abacir de Campos é a qualidade, cara. A qualidade. Ele é muito, vamos dizer assim, ele parece um asfalto. É denso, né? Um brutão. Parece um asfalto. É um brutão, né? E aí pra refinar é muito mais caro, por isso que a gente tem que consumir de fora também. Exatamente. Na verdade a gente consome, porque a gente, a nossa... Tem até uma discussão ainda, até no Flow. Eu até falei isso, depois os caras vieram. Não, mas tem, não sei o quê. Porque assim, tá tudo bem, cara. Tem lá a refinaria lá no Nordeste, que ela foi construída pra refinar petróleo pesado, entendeu? Mas tem um pedaço... Olha o Bahia, aquela coisa toda que tinha como subproduto, né? Mas tem uma... a parte da planta que a gente chama, né? A planta de refino disso aí, funciona mais ou menos e tal. Por isso que teve o lance lá daquela plataforma, daquela refinaria nos Estados Unidos, né? Que deu todo aquele rolo lá, porque a gente não tem refinaria aqui pra refinar o petróleo pesado. A gente teria que mandar pra lá e refinar e tal. Então o que a gente faz hoje, a gente vende e compra o leve, né? Faz esse trade aí de petróleo, né? Por isso que afeta muito quando o preço varia e tal do petróleo. Cara, o Brasil é um dos que mais, porque ele tá nessa trocando ali toda hora, né? Agora, o óleo do pré-sal é muito bom. O óleo do pré-sal é muito bom. A qualidade dele é muito boa. Ele é levinho, só que aí ele tem a dificuldade de extrair. Que aí é mais difícil de extrair. Então em um é mais difícil de você refinar e o outro é mais difícil de extrair. Mas hoje já tá... O pré-sal já tá indo... Tá indo legal. O pré-sal já tá indo...